Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Ligidin, e é com muita empolgação que eu digo que o Kratos de God of War vai ganhar uma skin Fortnite. Vou estar deixando aí na tela pra vocês uma imagem que o próprio Apex, o Likia, o vazador de conteúdo, postou no Twitter dele. E podem ficar tranquilos que assim que essa isque lançar, eu vou estar fazendo um vídeo de gameplay com ela. Eu tô pensando até em criar um Instagram pra dar essas notícias de maneira mais rápida pra vocês, e eu queria que vocês me dessem um feedback aqui nos comentários, se vocês gostariam que tivesse um Instagram pra poder sempre estar dando notícias aí em primeira mão. Enfim, a gente ainda não sabe se a skin vai ser exclusiva do Playstation ou não, mas tendo mais notícias, fiquem ligados. Eu vou criar o Instagram, já procura lá Ligidin, que eu aviso por lá. Então, fechou, tamo junto galera, valeu, falou, e até o próximo vídeo. Mas diz aqui, no comentário, vocês acham que vai ser exclusiva ou vai ser de loja de itens? Bora ver.